Oi minha gente, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos ao meu canal. Tomei um pouco torta, que é vive torta essa câmera, né? Mas enfim, uma hora eu consigo enquadrar isso. Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Fernanda, tá joia? A leitura é para o signo de Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, mês de outubro. Lembrando que as leituras mensais têm o prazo de três meses, tá joia? Gratidão a todos vocês inscritos no canal pela confiança no meu trabalho. Se você é novo, te convido a se inscrever, deixe seu like e o seu comentário. Ele me fortalece bastante dentro da plataforma, minha gente. Comentem se a leitura ressoou com vocês, se faz aí algum sentido pra vocês, tá certo? E ativem o sininho, ok? E compartilhem o vídeo com quem vocês quiserem compartilhar e achar também que pode vir auxiliar a mensagem, tá joia? Bora lá! Signo de Virgem, mês de outubro. Qual é a energia deles para o mês de outubro? Signo de Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, tarô. Bora lá! Opa! Cavaleiros de Ouros e a Carta do Mundo. Aqui é uma oportunidade que chega pra vocês, hein? Nesse mês. Algo que vem de longe. Aqui tem pessoas recebendo mensagens. Nesse mês de outubro, de pessoas que moram de repente distante de vocês. Ou até recebendo oportunidades através da rede social. Aqui tem pessoas sendo vistas, tá? Com relação aqui a trabalho. Uma nova oportunidade que chega. Aqui também me fala do seguinte. Pra que você, virginiano e virginiana, que está trazendo, tendo uma ideia, algo com relação a trabalhar através das redes sociais, que é pra você permanecer, que é pra você persistir. Não, não, não... Cara, não deixe pra trás essa ideia, esse trabalho que você está querendo realizar, tá? Mesmo que neste momento você não esteja vendo ainda um movimento. Mas é como se esse trabalho que você está querendo fazer, ele vai ser notado, né? E aqui vai ser notado por muitas pessoas, porque a Carta do Mundo me fala de pessoas de longe, pessoas de outros países, pessoas vendo o trabalho de vocês. Mas isso por conta do quê? Da determinação que vocês estão, tá certo? Em realizar algo. Entende? Aqui tem pessoas que de alguma forma... A Carta do Mundo, ela me fala de você conquistar o mundo, mas ela me fala também de você criando o seu mundo. No sentido de você querer, de repente, melhorar aqui a sua vida. Pra você, de repente, que não está trabalhando, aqui tem mensagens que vão chegar pra vocês. Pode ser através das redes sociais, pode ser através de LinkedIn, pode ser através de sites que vocês enviaram currículo. É uma oportunidade que chega. E é algo que, pelo que eu entendo, é uma oportunidade que ela é certeira para vocês. Entende? É certeira. Pode ser pra trabalhar até mesmo na tecnologia, dentro da área da tecnologia, em rede social, algo assim. Mas aqui me fala muito pra que vocês, mesmo que não estejam vendo movimento, ainda é preciso que você não pare de se movimentar, tá certo? Que é pra você continuar. Também me traz aqui a mensagem de vocês recebendo, de fato, uma oportunidade. Me traz mais uma carta, Tarô? Do que a gente tá falando? Eu falei uma, né, Tarô? Uma, Seis de Paus, ó, não tô falando, é uma vitória, a carta da estrela e o Cavaleiro de Paus. Então, assim, o que eu vejo aqui? Que vocês que estão nessa energia de estar fazendo o seu ouro, de estar trabalhando, de buscar emprego, de enviar currículos e tal, aqui me fala que tem uma movimentação da espiritualidade, harmonizando pessoas e situações para ter movimento, para trazer movimento. Então, é assim, é como se você estivesse focado, focada em algo que você quer, certo? Aqui tá me trazendo muito uma coisa com relação a trabalho, tá, minha gente? Não tá vindo aqui, até o primeiro momento, contexto amoroso. Aqui tá muito mais como se fosse, de fato, um projeto, um trabalho, algo que vocês querem trair aí, ter uma vitória, crescer, querem prosperar, querem, entendeu, seguir aqui uma caminhada. Me traz uma energia forte de pessoas que estão empenhadas em algo, né? Então, é como se o fato de vocês estarem em busca do que vocês estão querendo na vida de vocês, tá certo? Aí, no que se refere a trabalho, material, a espiritualidade, ela tá mexendo, digamos, eu vou dizer, eu vou colocar como mexendo, na energia de pessoas, no sentido do quê? De harmonizar, de trazer movimento pra isso, né? Pra quê? Pra que tenha aqui uma tomada de atitude, pra que tenha aqui uma ação. Então, assim, pra você que está nessa vibe, tá, da energia do trabalho, focado mais aí no seu trabalho, focado no que você quer, que traz muito aqui pra mim algo como se fosse material, porque a sensação que eu tenho é que tem pessoas do signo de virgem que estão querendo a sua estabilidade financeira, tá certo? E mesmo estão em movimento, e aqui tem algumas pessoas que parecem que olham pra situação hoje e não veem o movimento. Mas é como se dissessem assim, não para, se determina, segue, não fica pensando que de repente agora você não tá vendo o movimento. Entende? Porque aqui também me fala muito do seguinte, porque tudo na vida tem um ciclo, né? A carta do mundo dentro dos arcanos maiores, ela representa o fim de um ciclo. Então, me fala do seguinte, que tudo tem um ciclo, então é como se esse ciclo que você está passando hoje, do qual você não está vendo o movimento, ele também vai se encerrar. E quando esse ciclo, ele se encerrar, você vai sair dele se sentindo muito bem, se sentindo bem com você, realizado profissionalmente, realizado no projeto que você queria colocar. Entende? Mas aqui por quê? Porque aqui pra mim tem muito uma coisa assim, de pessoas que estão caminhando no sentido aqui, junto com a espiritualidade, caminhando junto com a sua fé. Então, são pessoas que estão determinadas a chegar em um propósito e estão confiando, confiando de fato. O que é o confiar de fato na fé, minha gente? O que é o de fato confiar na espiritualidade? Sou eu e Deus. Então, assim, sou eu e a minha espiritualidade. Eu tenho certeza absoluta de que isso vai dar certo na minha vida. E eu tenho certeza porque eu confio na espiritualidade. Eu realmente confio. Não é um confio da boca pra fora. É um de fato eu confio na espiritualidade. E eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu vou conseguir, eu vou persistir porque eu tenho certeza. Quando a gente tem certeza que algo vai dar certo na nossa vida, a gente não para. Por mais que tenha situações que às vezes façam a gente ficar desanimado. Porque às vezes a gente olha e fala, poxa, mas isso aqui não tá vingando, não tá andando, não tá crescendo, não tô vendo movimento e tal. Mas quando você tem a certeza absoluta de que vai dar certo, de que você tem isso enraizado em você, no seu cérebro, no seu emocional, eu não vou parar porque eu tenho certeza que isso vai dar certo, aqui também tá a tua crença na espiritualidade. Porque você mostra pra espiritualidade a força que você tem de querer alcançar aquilo e a determinação que você está colocando, o teu empenho, pra poder conquistar algo que você quer na sua vida. Então aqui me fala muito do seguinte, não desista. Esse ciclo que hoje parece não estar movimentando, as oportunidades que parecem não chegar, mensagens que parecem não aparecer, que te tragam novas oportunidades na sua área profissional, ou em projetos que você está querendo trazer, ou se de repente você está querendo ter o teu negócio, é como se dissesse assim, não desista, porque esse ciclo ele tá encerrando, ele vai se encerrar, ele está se encerrando. E você sim vai receber aquilo que você merece. Entendeu? No sentido de quê? De você estar fazendo por onde. Entende? E a carta da estrela me fala também de pessoas que têm sucesso. Então são pessoas que têm uma harmonia, que carregam essa harmonia em si. Então quando eu tenho a certeza daquilo que eu quero, eu estou em harmonia comigo. Quando eu tenho a certeza absoluta de que a minha vida vai dar certo, eu estou realmente conectado comigo. Eu estou realmente conectado com a minha essência. Porque essa mulher nua da carta, ela me mostra alguém que se sente seguro consigo. Entende? Entende? Alguém que não tem medo de ser quem é. Alguém que não tem medo de se mostrar. Então traz pra vocês essa segurança. Entende? E isso faz com que vocês se movimentem. Faz com que a espiritualidade coloque energia da ação nisso daí. Movimente pessoas para te trazer mensagens que te tragam essa harmonia também. Esse equilíbrio, esse sucesso. Entende? Vamos lá. Signo de Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Área amorosa dos virginianos e virginianas. Como é que estarão aqui? Eu ia puxar a área de trabalho, né minha gente? Mas já saiu ali, é referente à área de trabalho. Então assim, não desacredite jamais de você e nem do seu potencial. Nunca. Quando você quer fazer algo na sua vida, tenha aquilo como já dado certo. Eu acho que deve ser essa palavra. Sabe? Aquele sentimento de que já deu certo. Já deu certo. Eu vou conseguir e já deu certo. Entendeu? Porque quando você também traz essa frase pra você, de você sente, quando você fala, aliás, outra coisa. Quando você fala, pra você, já deu certo? Ou, eu tenho certeza absoluta que isso vai dar certo na minha vida? Isso te traz uma energia muito poderosa. É energia de poder. É quando você arregaça as mangas da sua blusa e você fala, meu, eu vou fazer acontecer. Porque eu tenho essa certeza. Porque toda vez que eu falo para mim que vai dar certo, eu sinto essa energia dentro de mim. E se não fosse, e se não fosse dar certo, quando você falar essa frase, você disser, você vai sentir a energia do medo. Você vai trazer, a tua mente vai ter outra coisa. Quando você vier a falar, vai dar certo. E aí, vier na tua mente pensamentos do tipo que te tragam dúvidas, não entra na vibe. Não entra. Você vai dar a mentalizada aqui e falar, ó, passa daqui, porque aqui não cabe esse tipo de pensamento, não. E você, minha mente, não vai me sabotar. Porque a nossa mente, ela sabota a gente. E geralmente a nossa mente faz isso quando a gente sente medo. Quando a gente tá com receio, quando a gente tem medo, quando a gente tem, sabe, aquela coisa assim de, tipo, quando a gente carrega dúvida. Gente, nunca tenha dúvida do que vocês querem na vida de vocês. Principalmente no que se refere a trazer uma melhora para a sua vida, para você. Nunca tenha dúvida. Porque quando a gente tem dúvida, a gente abre espaço para que a nossa mente comece a trazer mensagens e informações que nos auto-sabota. No sentido de você falar, vai dar certo isso na minha vida? E a tua mente fala assim, será? Quando isso acontece, é porque você tá carregando medo dentro de você. Porque você tem medo de falhar. E isso tá muito também relacionado a crenças limitantes. Então, assim, não tenha dúvida daquilo que você quer na sua vida. Independente do que quer que seja, tá? Aqui a gente coloca num contexto geral. Independente do que quer que você queira na sua vida. Não tenha dúvida. Tenha certeza absoluta. E fale para você. Vai dar certo. E eu vou chegar onde eu quero. E ninguém me para. Enquanto eu não chegar onde eu quero, ninguém me para. Entendeu? Bora lá. A área amorosa dos virginianos e virginianas, tarô. Mês de outubro. A carta da temperança. A carta do Eremita. Minha gente, aqui tem alguns virginianos aí. Virginianas que precisam de alguma forma ou desapegar de uma situação. Ou buscar ficar em algum momento sozinho e sozinha para se sentir em paz consigo. Para trazer um equilíbrio para esse coração, para esse emocional. Aqui tem pessoas que de alguma forma precisam ficar sozinhas para poder desfrutar da própria companhia. E aqui também me fala muito no sentido de vocês pensarem a respeito de quais são os relacionamentos e contextos que vocês querem vivenciar na vida de vocês. Quem são as pessoas quais que vai te trazer paz, tranquilidade e não insegurança. Aqui no fundo do março a gente tem o 4 de ouros que me fala que existem pessoas aqui que estão numa energia, às vezes dentro de um contexto de um relacionamento, por medo de soltar, por se sentir seguro, por acreditar que é ali que tem que estar, é aquela pessoa que tem que estar. Existe alguma coisa com relação ao fato de que eu não quero soltar isso daqui, eu tenho medo de soltar isso daqui. Só que o fato de você ficar segurando uma situação mexe de alguma forma no seu equilíbrio. Então quando você quer estar dentro de um relacionamento, lógico, tem que ter o fogo da paixão, tem que ter tudo isso. Mas também tem que ter essa coisa da paz e da tranquilidade, aonde você se sente também confortável de estar com a pessoa e vice-versa. Então aqui é como se quem está dentro de um contexto de um relacionamento que provavelmente já nem tem mais sentimento aqui e está por conta de algo, porque se sente seguro ou porque esse parceiro ou essa parceira te traz uma segurança, isso aqui me traz uma coisa assim como sendo algo muito falso. Muito falso. Entende? Aqui existe uma mentalidade que precisa ser mudada. Algo precisa ser mudado na forma como vocês pensam com relação ao que se refere ou à situação em que vocês estão ou ao que você se entende de repente como sendo um relacionamento. Certo? Mas existe aqui alguma coisa que precisa ser mudada. porque existe algo, é como se dissesse assim, que vocês deveriam estar, eu vou colocar como deveriam, porque foi a palavra que me veio, deveriam estar se sentindo bem, realizados emocionalmente. Quando a gente está dentro de um relacionamento que ele nos faz bem, digamos em todas as áreas, não digo que as pessoas são perfeitas, porque a gente não é perfeita, a gente tem os nossos defeitos. Porém, existem contextos que a gente vive com as pessoas, aonde a gente consegue ter um equilíbrio, né? Essa pessoa me traz um equilíbrio e eu trago um equilíbrio para ela. Então, é como se, é como se você tivesse que prestar a perceber, talvez as conexões ou relacionamento que você se encontra, qual é a forma que esse relacionamento ou essa pessoa te faz sentir. Entende? Te faz sentir. Existe alguma coisa aqui que realmente precisa ser repensada. Existe uma mentalidade que precisa, de fato, mudar aqui. Então, é como se, como é que você se sente dentro desse contexto? Você se sente empoderado? Você se sente empoderada? Você se sente se amando? Sendo amado? Você consegue transformar, passar isso para essa outra pessoa que está com você dentro de um contexto? Então, por exemplo, se você está esperando o retorno de alguém antes de você entrar dentro desse contexto novamente com essa pessoa, de repente, dar uma segunda chance, porque aqui a gente também tem a carta do julgamento, dar uma segunda chance, seria interessante você perceber como é que você se sente. A carta do Eremita. Essa situação vai te trazer um equilíbrio emocional? Essa situação vai te trazer uma paz, uma tranquilidade? Você vai se sentir novamente confortável dentro dessa questão ou não? Como é que você vai se sentir? Entende? Porque aqui tem pessoas que estão segurando uma situação ou estão dentro de alguma coisa, mas é apenas por receio, é apenas por medo, pode ser, de repente, até por conta de financeiro. Aqui a gente pode estar lidando com pessoas, homens e mulheres, que são pais e mães, de repente, porque não é só mulher que fica dentro de um contexto de um relacionamento por conta de dinheiro, que sente medo de sair por conta de dinheiro. Existem homens também que ficam, mas eu não estou falando que fica porque tem o interesse de que se separar vai perder o dinheiro, não. Eu estou falando porque, às vezes, a pessoa, o homem também tem essa coisa do apego emocional, de se sentir preso emocionalmente a uma situação com alguém. Então, às vezes, acaba permanecendo dentro desse contexto por estar. Entende? E não porque, de fato, quero estar. Aqui existe alguém que talvez venha nutrir esse relacionamento. Aqui me mostra, de repente, que vocês estão num contexto, talvez porque essa pessoa que vocês estão trate vocês como filhos e filhas. Aqui pode ter pais e mães que não querem sair de um contexto também por conta... Pode ter filho envolvido, pode ter pessoas que ficaram grávidas e, de repente, não queriam mais estar com essa pessoa e acabou acontecendo de estar grávido, de ficar grávida. Aqui tem gente que está apegada a uma imagem. A uma imagem. Então, a pessoa qual você está, pode ser que essa pessoa, ela te traga, de repente, um cuidado de pai e mãe, um cuidado materno, um cuidado paterno. E, talvez, num passado, você não tenha tido isso. Então, você acaba que, entrando dentro de um contexto, aonde essa pessoa que está com você te traz isso. E aí, por conta disso, você ainda se permite estar dentro disso. Entende? É como se dissesse muito aqui que vocês estão, talvez, passando por essa situação ou já passaram por essa situação no intuito de vocês, de alguma forma, aprender a ir, trazer uma cura. Por isso da carta do Eremita. É como se você, de fato, tivesse que refletir sobre as suas relações. Buscar uma clareza dentro de si, no sentido de se autoconhecer e perceber do porquê que você, de repente, permite entrar em contextos aonde a pessoa que está com você, ela acaba se tornando uma figura materno-paterna. E não realidade, o relacionamento de homem e mulher. Não estou querendo dizer aqui, minha gente, que a gente não tem que cuidar da pessoa que está do nosso lado. Não é isso. Existem momentos dentro de um relacionamento aonde um ou outro, ou homem ou mulher, não está bem. Está mal. Está caramba. E aí, é nesse momento que a gente entra nessa parte do cuidado de ser um pai e uma mãe. É no sentido de acolher. Porque aquela pessoa, naquele momento, ela não realmente, ela está sem forças. Então, quando ela está sem forças, a gente traz esse contexto de pai e mãe. Mas é no sentido do quê? De acolher aquela pessoa e mostrar para ela que você está com ela ali, porque o que deve vier, e vocês crescerem juntos. Mas não é num contexto geral, né? O relacionamento, ele não pode ser uma coisa muito pai e mãe, né? Um tratamento muito assim de... Vem aqui que eu vou cuidar de você. Não. Tem que ser um relacionamento de homem e mulher. Para você que está, de repente, pensando em aceitar outra pessoa na sua vida, o retorno de alguém na sua vida, aqui também fala que é para que você pense a respeito. Se você não está, de repente, querendo segurar essa situação por conta de uma falta. Por conta de uma falta. Porque, de alguma forma, você se sente nutrido, se sente recebendo carinho, se sente amparado, mas, de repente, às vezes, é por conta dessa falta. Tá certo? Desse contexto de você, de repente, não ter tido algo no passado, enxergar nessa pessoa que ela pode te dar isso, ok? E o que mais? Área amorosa dos virginianos e virginianas. Ó, não estou falando. Seis de copas. Passado. Passado. Aqui tem gente que ou é manipulado ou está aqui se auto-sabotando. No passado. Então, é por isso que você, de alguma forma, no que se refere à área amorosa de vocês, é preciso trazer uma reflexão e uma maturidade. Entende? Curar aquilo que tem que ser curado. Buscar trazer um equilíbrio para esse seu emocional. Para que, quando você entre em um novo contexto com alguém, ou se você venha aceitar uma outra pessoa dentro desse... dentro desse... da sua área amorosa, do seu coração aí, querendo o retorno de alguém na sua vida, para que você tenha maturidade. Entendeu? E talvez não cometam os mesmos erros, né? Para que se cresça. Entende? É como se dissesse assim, existe uma auto-sabotagem. Entendeu? Existe uma auto-sabotagem. Existe algo aqui. Porque aqui, ó. Três de... Carta do Mago, Rei de Palmos, Oito de Ouros. Alguém que estava num contexto com vocês, deu as costas. A pessoa, ao invés de trabalhar, tá vendo? Esse relacionamento com vocês, ou ela deu, ou ela está dando as costas. Aqui tem gente que está sozinha dentro de uma situação e está segurando essa situação por medo. Tem gente que está com o coração ferido aqui. Pode estar lidando com pessoas do signo de fogo, Áries, Leão, Sagitário. Entende? Vão se auto-descuidado, porque vocês podem se auto-sabotar de novo aí, entendeu? Porque é um contexto onde vocês já sofreram, onde tinha muita briga, muita discussão. Ou se você está nessa situação de ter briga e discussão aí, é preciso que você avalie. As de Paus e a Roda da Fortuna, minha gente. Aqui tem novas oportunidades. É preciso você se abrir para novas oportunidades ou é preciso você sair, de repente, de uma ilusão. Talvez parar de ficar sonhando com contextos. Entende? Colocar mais o pé no chão, estar mais conectado com você. Entendeu? Aqui me fala de que vocês, talvez, tenha novas oportunidades na vida de vocês aqui, que vai trazer aqui para vocês uma alegria. Alguém que te traga uma confiança. Alguém que, de fato, queira progredir. Então, é como se dissesse assim, observe quem é a pessoa que está querendo entrar no teu contexto da tua vida. Observe quem é essa pessoa que está querendo retornar para a tua vida. E o que é que ela vai fazer no que se refere a sua vida. O que ela vai fazer é referente a esse relacionamento. Essa pessoa, de fato, vem com uma proposta bacana de querer crescer. Aqui me fala que pode ser que tenha até pessoas novas querendo entrar no contexto de vocês. Mas é preciso que o emocional de vocês, ele esteja limpo, ele esteja curado e não fique nessa coisa aqui de ilusão. Né, minha gente? Porque a gente, às vezes, fica esperando o príncipe e a princesa que não existe. Não existe. Vamos combinar, não existe isso. A gente fica assistindo comédia romântica e quer que as coisas aconteçam da forma que, né, que acontece no filme. Não existe. Então aqui é como se eu estou sonhando com algo que não adianta. Não existe. As pessoas são cada uma de um jeito e tudo. Então é como se fosse no sentido de você avaliar quem é a pessoa que você quer que esteja com você, que realmente vai querer crescer com você, que de fato vai querer progredir, que vai querer ter sucesso. Alguém que realmente esteja assim na energia de cara, vamos começar aqui e a gente vai ter as nossas etapas e a gente vai passar por essas etapas junto. Entendeu? Então é como se você precisasse observar os contextos e as pessoas que se aproximam de vocês, se elas fazem com que vocês se sintam e eles, com que vocês se sintam confiantes com vocês. É com vocês. Tá? É com vocês. A confiança é com vocês. Porque quando eu tenho confiança em mim, muito raramente eu vou ficar desconfiando de quem está do meu lado. É óbvio que a parte da pessoa também conta. Mas se eu passo por um contexto onde me machuca, a minha confiança em mim faz com que eu olhe pra essa situação e falo beleza. Ai, fulano te traiu, fulana te traiu, fez não sei o que, fez agora. Beleza. Mas por que do beleza? Porque eu sei quem eu sou. Eu já me autotrabalhei. Eu sei como lidar com essa situação. Então assim, pra eu poder confiar numa pessoa eu também tenho que confiar em mim. Porque se eu não confiar em mim, eu tenho que ser a primeira pessoa na minha vida. Se eu não confiar em mim, como é que eu vou confiar em alguém? Então assim, aqui também fala disso pra que você também se olhe, se autotrabalha. Entendeu? Equilibre-se seu campo emocional. Certo? Pra que quando você for entrar num novo contexto com alguém, novamente, vou repetir, for permitir que aquela pessoa do passado ela retorne na tua vida, como é que vai ser? De que forma que a gente vai iniciar isso? Tem que começar a dar de paus. Tem que começar a construir tudo de novo. Não tem essa de você vai voltar na minha vida, vamos, peraí, ó, eu fiz isso e isso, você fez isso e isso, vamos tentar mudar isso daqui. Beleza, show de bola, vamos tentar mudar pra gente tentar dar certo. Mas as coisas tem que começar de novo, como se tivesse acabado de se conhecer. Porque a paixão, ela é necessária dentro de um relacionamento, se não, cai na rotina e vira monótono, fica monótono. e aí fica monótono e perde a graça. Entende? Signos que nós temos aqui na área amorosa de vocês. Aqui pra mim tem novas oportunidades que vai chegar na vida de vocês. Existem pessoas aqui que vão querer entrar aí na vida de vocês. Pode ser até um amor aí do passado de vocês, realmente, pode ser que tenha gente aqui querendo retornar. mas é como se você precisasse aí também fazer um processo de cura nesse seu emocional. Entendeu? E quando você for vir a conversar com alguém ou se for até uma pessoa nova, qual é a proposta desta pessoa? O que de fato ela quer? Qual é a proposta dela? Ela vai entrar pra gente crescer, pra gente seguir, pra gente trilhar um caminho bacana ou não? É como se vocês tivessem realmente que analisar quem são as pessoas e entendeu? Porque não dá pra ficar entrando em contextinho furado, né minha gente? Afinal de contas, a vida passa, o tempo passa, o tempo não espera, a vida não espera. Os signos que nós temos aqui, Sagitário, Virgem, Câncer, Escorpião, Peixes, Áries, Leão, Sagitário, Leão, e Sagitário. Tem bastante energia do fogo aqui pra vocês, viu, virginianos? Como que eles estarão espiritualmente, tarô? A carta da torre, espiritualidade entrou em ação, hein? Tirando vocês aí de uma torre, tirando vocês de uma situação, ó, dois copas, dois copas, dois copas, dois copas, dois copas, dois paus, aqui me mostra muito o seguinte, que a espiritualidade vai entrar neste contexto de vocês no que se refere ao emocional de vocês, e vai tirar da vida de vocês pessoas que não, parcerias que não estão te levando a canto nenhum, sabe por quê? Porque é como se eles estivessem, eles estão querendo mostrar pra vocês que vocês precisam ter o domínio de algo na vida de vocês, o domínio da sua vida, é como se eles dissessem assim que você não tem que ficar em dúvida, você tem que ter, lembra da certeza? Você tem que ter certeza, você não tem que ficar em dúvida, então se eles olham, e a espiritualidade fez isso mesmo, tá minha gente? Se eles veem que você tá ali correndo, tá indo em busca do que você quer, tá numa situação que é, e a situação que você está, ela está te atrapalhando, eles intervêm, por quê? Porque eles querem mostrar pra vocês que você é dono do seu próprio mundo, que você tem o poder do mundo nas mãos, e quem tem que ter o domínio da sua vida é você, entende? Então aqui pode ser tanto parcerias amorosas como parcerias de trabalho, pessoas que estejam dentro de um contexto com vocês, aonde elas não estão te agregando, estão de alguma forma te podando, cortando a tua energia no sentido de você não conseguir enxergar que quem tem que ter o domínio da situação é você e eles vão tirar. O que mais? Ó, fundo do massa, a carta da justiça, é uma justiça sendo feita, é a justiça sendo feita pra trazer equilíbrio, pra trazer racionalidade, pra ter ação, ação, é a energia da ação, é a energia do, ó, valete de ouros, pra que vocês tenham novas oportunidades, valete de paus, pra que vocês novamente se sintam ali e saiam de uma situação de desamparo, de desequilíbrio, aonde tem pessoas aqui que por algum motivo, razão, circunstância, estão se sentindo sozinhas, não enxerga uma luz no fim do túnel, não enxerga pessoas onde de repente pode encontrar ali um apoio, um alicerce, entende? E o que mais? E a Sã Senhora do amanhecer, dois de ouro, sua espada brilha pra nos proteger, E a Sã Senhora do amanhecer, sua espada brilha pra nos proteger, aqui tem mão de manhãsã, é oiá, e a Sã quem nos conduz, é santa guerreira, ó, a carta do carro, se preciso for, aqui tem mão de manhãsã, aqui é manhãsã, mexendo, fazendo vendaval na vida de vocês, aquilo que não te serve, eu tiro, você precisa às vezes passar por uma tempestade pra você poder enxergar que quem tem que ter o domínio da sua vida e das situações é você, que quem escolhe as parcerias amorosas pra sua vida é você, é você que tem esse domínio, eu não entro na tua vida à toa pra poder trazer movimento e tentar te direcionar pra outro lugar pra você permanecer no mesmo contexto, eu não entro, eu não faço isso, não faço, eu não gosto de ver filho meu aqui se sentindo desequilibrado, uma vida desequilibrada, achando que tá desamparado por conta de contextos que passam na vida e não enxerga uma luz no fim do túnel, a gente vem realmente e traz a torre mesmo na vida de vocês, você pode gostar ou você não pode gostar, mas a limpeza a gente faz. Aqui eu quero gente que tenha a energia de querer crescer na vida, de querer prosperar na vida, aqui eu quero gente que tenha a energia da ação, que traga a energia da ação pra vida, que lembre-se de quando era criança que se arriscava na vida. Não gosto de gente com medo, gente com medo de sair de contexto, de sair de situação. Porque tem medo da vida, porque tem medo de entrar numa situação de altos e baixos, porque fica preso em contextos, em situações que não traz equilíbrio, que mexe em você, que mexe na sua energia. Eu gosto de gente que trabalha, eu gosto de gente que mesmo as coisas não sendo da forma que quer, tem a capacidade de dar as costas em busca daquilo que quer, mesmo sofrendo, mas não desiste da sua caminhada. E se você não tomar uma atitude, a gente toma. A gente toma. Baralho, por favor. Cartas para o signo de Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júlio. Então, olha, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Aqui tem pessoas do signo de Virgem que estão muito amparadas pra amanhã sã. Muito amparadas por dentro. E a mulher tá porreta. É como se ela falasse assim, olha, tô cansada de ver meus filhos chorando aqui, chega. Eu não tô na vida deles, não é à toa, não. Eu não tô mesmo. Eu não tô mesmo. Aqui ninguém mexe com o filho meu, não. Tá achando o quê? Aqui ninguém mexe com o filho meu. Sou brava mesmo. Gosto de você ou não. Tô nem aí. Tô aqui pra agradar ninguém. Eu tô aqui pra proteger os meus. Eu tô aqui pra direcionar os meus. Gosto de você ou não. Acredite você ou não. Isso pra mim não faz diferença. o que eu tiver que fazer pra poder colocar os meus filhos no caminho deles pra eles crescerem na vida deles, eu vou fazer. Eu tô aqui a trabalho. E eu não tô pra brincadeira. a carta da serpente os ratos e a carta da foice não tô falando. Aqui vai ter corte vai ter gente que vai sair da vida de vocês gente que tá enrolando vocês aqui tem gente que fica de alguma forma sugando a tua energia te desgastando aos poucos gente que tá esperando só você cair pra poder se enrolar em você e te dar o bote mas aqui tem corte aqui diz o seguinte vou tirar da sua vida pessoas que estão querendo te enforcar você tá se sentindo desgastado meu filho minha filha tá se sentindo desgastado eu vou te falar porque quem são essas pessoas aí que você fica entrando quem é que você conversa quem é os contextos que você tá qual é o caminho que você tá andando tá reclamando que tá cansado energeticamente cansado que não aguenta mais tá na hora de cortar tá na hora de cortar aqui ou vocês cortam ou eu corto tem gente só em cima da árvore aí esperando você passar pra cair em cima da tua cabeça tem gente que se alimenta disso quais conselhos para os virginianos e virginianas de novo hein carta do relâmpago aqui no baralho comum a carta da toa tô falando espiritualidade aqui é pra vocês aqui tem espiritualidade no meio disso daí tudo olha só preste atenção em quem é que você confia preste atenção em quem é que você confia preste atenção em pra quem é que você dá a sua mão pra quem é que você dá o seu pé pra segurar mais uma carta tarot tenha paciência com o seu ciclo tenha paciência com você a vida é uma viagem a vida é uma viagem tenha paciência e não se compare com as pessoas e não permita que ninguém compare você que você não é igual a ninguém não deixe que a sua mente te sabote não fique se comparando tenha paciência com o seu ciclo tudo na vida é uma fase minha gente essa leitura que eu tenho para vocês sigam de virgem eu espero de alguma forma ter agregado minhas leituras eu tento fazer elas rápidas elas não vão enfim eu trabalho para espiritualidade então que tiver que sair sai que tiver que falar fala e é isso inscreva-se no canal deixe o like de vocês ative o sininho tá certo peraí que a gente tomou uma ligação aqui a gente querendo atrapalhar meu vídeo leituras particulares comigo na descrição do vídeo está o número do telefone tá bom minha gente beijo boa sorte para vocês fiquem com Deus